O Gamble, tem gente aqui pra te ver. Dizem que acabaram de matar o Coringa. Trouxeram o corpo. Bom... Mortos são 500 mil... Vem se for viva! Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai... Era... Um bêbado. E um drogado. Uma noite... Ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha pra se defender. Ele não gostou nada. Nem um pouco. E então... Comigo assistindo... Ele meteu a faca nela. Rindo o tempo inteiro. Se virou pra mim... E disse... Por que está... Tão sério? Chegou perto de mim? Por que está... Tão sério? Bom... Nossa operação é pequena, mas... Tem muito potencial... Para... Uma expansão agressiva. E qual dos nobres cavalheiros vai se juntar? A equipe? Ah... Nós só temos uma vaga no momento. Então... Vamos fazer uma... Seleção agora. Seleção rápida. Seleção rápida. Seleção rápida. Seleção rápida. Seleção rápida. Sabe ai tor menu que eu vi.